A Preview Night da San Diego Comic Con não para porque a gente já mostrou um monte de coisa, mas Thiago Amaris participou do Scare Diego. Sim, o segundo ano que a Warner e a New Line, no caso a New Line que é um estúdio que a Warner tem, comprou, faz esse evento desde o ano passado. É tipo um mini painel, digamos assim, mas só sobre os filmes de terror e suspense, meio que o universo de terror deles. E ano passado, quando eles deram pela primeira vez, eles mostraram as primeiras cenas de It e mostraram também o filme Annabelle 2 inteiro. E o primeiro teaser de A Freira. O elenco infantil ano passado esteve lá e tudo mais. E esse ano teve coisa da Freira, teve coisa de um novo filme deles que é A Maldição, da Chorona, que a gente vai falar. E teve também as primeiras cenas de It 2. Então está virando uma parada, eu acho que vai virar um negócio super regular e faz bem para a Warner e para a New Line fazer isso porque é fora do pavilhão. Então isso eu achei bem legal. É num cinema, nesse caso foi num hotel, da outra vez rolou num cinema. O cara achei muito legal, rápido, uma hora, uma hora e pouquinho mais ou menos. E teve participação especial. James Wan, diretor de Aquaman, ele estava lá com o seu cabelo pintado, ele entrou lá no palco, falou com todo mundo. O elenco dos dois filmes, né, do A Maldição da Chorona e do A Freira, também estava lá, diretor e elenco. Então eles levam todo mundo mesmo, até porque são filmes de baixíssimo orçamento. É verdade. Então, mano, para eles é muito tranquilo. E foi legal, era um cinema muito pequenininho, assim, mas de toda forma valeu. Foi um conteúdo que eu esperava assistir A Freira. Ah, fizemos o trailer no primeiro ano, vamos mostrar o filme no segundo. Até porque o filme já saiu no dia 7 de setembro, mas não. Eles mostraram mais ou menos 10 minutos do filme. Foram, tipo, dois clipes, mas não foram separados. Eles foram juntos de cenas do começo do filme e depois um trailerzão no final com cenas que a gente já tinha visto. Achei muito legal. O cartaz que divulgaram estava bem interessante. Exato. Do demônio, né, da freira. O filme me pareceu ser, ir mais para a fantasia como Invocação do Mal 2 foi, sabe? Tipo, coisas de bichos sendo monstros, sendo demônios. Tipo, uma cobra saindo da boca do moleque. Parece que vai voltar muito no tempo, tipo, coisa de antes de 1900, para falar sobre a história da freira. A freira da demônia. Que era da demônia. E ela vai ser uma maldição muito grande em um castelo na Romênia. É isso. Tipo, o filme vai ser sobre isso e vai ter uma investigação e tudo mais. Mas as cenas que eu vi eu gostei bastante. Achei assustador, assim, violento. Filme com sangue, com pancadaria e tal. E eu me assustei várias vezes. Mostraram a freira várias vezes. Nenhum problema de mostrar, assim, versões diferentes dela até. Gostei, cara. Gostei, achei bom. E acho que pode ser o filme estreia dia 7 de setembro. Mas quero saber, It 2. Nossa Senhora. Esse aí foi a primeira coisa do painel. Começou a falar, galera, eu sei o que vocês querem saber. Eu sei o que vocês querem. Vamos lá para falar logo de It Capítulo 2. E aí eles soltaram um featurette inédito, que eu não sei se está na internet. Pode estar na internet já essa hora ou não. Mostraram lá para a gente o Andy Muschetti, que é o cara que dirigiu o primeiro filme. Dirigiu também Mamá, eu acho. Foi. Com o Guilherme Del Toro. E ele aparece falando, vou mostrar para vocês as primeiras cenas de bastidores. O filme começou a gravar, tipo... Foi ontem, assim, praticamente ontem. É, há poucas semanas. Eles estão gravando no Canadá, se eu não me engano. É, o primeiro eles gravaram em Vancouver ou Toronto? Isso. Eu não me lembro. É, e aí eles vão gravar lá de novo. E como a gente sabe, vai ser a história do Clube dos Perdedores, né? Daquela molecada lá que apareceu no primeiro filme. Só que mais velha. Eles, como no livro, eles se separam, né? Tipo, cada um tem a sua vida. E aí a cena, a primeira cena que eu vi do filme mesmo, que era bem pequenininha, são seis pessoas, se eu não me engano. São seis adultos. Três de um lado, com o James McAvoy. E o Bill Hader está contra o James McAvoy, digamos assim, né? E eles se reencontram e tudo mais. Jessica Chastain aparece. Teve uma cena com ela chorando, tipo, com medo. Então, eles provavelmente... Provavelmente não, como no livro. Eles se separam. E por causa do Pennywise, eles têm que se juntar. A gente viu também uma cena de leitura de roteiro, onde estava o grupo infantil de um lado e o grupo adulto do outro. E o diretor falando que tudo que ele quer é manter a essência dos personagens levando a história. E, óbvio, a gente viu cenas do Pennywise. Ele aparece igual o primeiro filme, no primeiro momento. Ele fala, ele volta e tal, não sei o quê. E eu prometo que vai ser muito mais assustador do que o primeiro filme. E aí a gente viu vários esquetes de versões alternativas do Pennywise. Ele é gordo. Adoro. Mas muito gordo mesmo. Ele meio como um alienígena, assim, tipo, meio que sem olho. Tipo, umas coisas meio bizarras, assim. Mas tudo com esquete. Tudo coisa... Pode ser que vá pro filme, pode ser que não vá pro filme. Eu achei muito legal. E o filme só estreia no ano que vem. Então, acho que vai demorar um pouco pra gente saber mais, né? Porque ele tá sendo produzido agora. Mas eu fiquei empolgado. Achei muito bom. E a última coisa que a gente teve lá foi esse filme super de baixo orçamento, que é A Maldição da Chorona. É um filme sobre... É bizarro, né? Esse título, mas é isso mesmo. The Curse of La Llorona. Ele já estreia em abril do ano que vem. É um filme... Não é... Pelo menos até agora. Não é desse universo do James Wan. Mas é mais um nesse universo de terror que a Warner quer fazer. E é baseado num conto mexicano da Chorona, que é uma entidade que, tipo... Chora. Que chora muito. E que as mães contam essa história da Chorona pro filho pra ele se comportar. Porque senão a Chorona vai pegar ele. É basicamente isso. Tipo um bicho papão, assim, né? Só que ela é meio que uma noiva. Não sei se ela é noiva, freira, não sei o que que é. Eu acho que é uma noiva. E ela é toda de branco, é um espírito, tipo... As cenas foram bem mais ou menos, assim. Não gostei muito das cenas, não. A última é legal. Mas o que eu mais gostei mesmo foi o It. E... Ah! E no fim das contas eles anunciaram Annabelle 3. Annabelle 3 tá anunciado. Vai ser um filme sobre a história da boneca com a filha do casal Warren. Que aparece no segundo filme, inclusive. Falando em filme de terror, a gente tem ali uma... As gêmeas do Iluminado. Mas é isso. Teve bastante coisa já. É muita coisa pra uma quarta-feira, que nem é o primeiro dia direito da Comic Con. Não é o primeiro dia, sabe? É uma Comic Con que a gente veio achando... Ah, não vai ter Marvel? Então vai ser... Pois é. Não, já tinha mais de 120 notas no site. Nossa, tem muita coisa. Então, não deixe de prestigiar nosso trabalho. Acesse o site Omelete. Curta este vídeo. Assine o canal. Curta os nossos vlogs, que nós estamos mostrando os bastidores. É verdade. Que tá uma coisa que tá muito legal, muito divertida. A gente tá gostando de fazer aqui. Pra mostrar um outro lado. Pra fazer você se sentir como se estivesse aqui com a gente. Exatamente. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal. E compartilhar isso nas suas redes sociais também. Valeu.